Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Tá tudo de boa na lagoa? Tudo tranquilo como um esquilo? Sou a professora Casey Marinho, de português dos terceiros anos. Hoje falaremos sobre adjetivo. É uma revisão, tá gente? Esse assunto já foi dado. Hoje estaremos fazendo uma revisão sobre adjetivo e relembrando também o que é substantivo. Substantivo vimos ontem, hoje iremos relembrar, tá certo? Porque para entender adjetivo precisamos saber substantivo, não é verdade? Antes, vamos ver de que forma podemos assistir a essa aula pela TV, celular, tablet, computador. De que forma? TV Nova Nordeste, canal 22.2. Lembrando que nossas aulas começam às 9h30, tem a reprise às 18h. Você também tem a possibilidade de assistir pelo YouTube, digita lá na lupa Educa Recife, você vai encontrar o canal da Prefeitura, que é uma riqueza, tem tanta coisa legal. Aulas da educação infantil, anos iniciais, anos finais, eja a educação de jovens e adultos, educação inclusiva, gente, muita coisa boa por lá, não perde, tá? Também tem a possibilidade de você assistir as nossas aulas através do aplicativo do Educa Recife. Isso mesmo, olha o QR Code aqui, ó. Mira teu celular, baixa o aplicativo, tá? Por lá você pode assistir, pode participar, mandar sugestões, fazer perguntas. Conosco no chat está a professora Kátia. Bem-vinda, professora Kátia. Obrigada, professora Casey. Já estou aqui aguardando a participação de todos os estudantes. Vamos participar e até daqui a pouco. Até daqui a pouquinho. Eu estou esperando por vocês, tá, gente? Participa aí. Ah, e eu também quero mandar um beijão, sabe para quem? Para a Eloise. Será que a Eloise está me assistindo aí, hein? Eloise, lá da Escola Municipal Poeta Paulo Bandeira, lá no Ibura. Eloise, um beijão para você, para a professora Tânia, para todos os aluninhos lá da Escola Municipal Poeta Paulo Bandeira, tá? A gente fica ligadinho aí conosco. Vamos lá, vamos iniciar as aulas. Quem relembra o que é substantivo? E aí, Eloise? E aí, Arlete? Noala está por aqui já, viu? Noala! Seja muito bem-vinda, Noala. Noala, relembra aí o que é substantivo. Você sabe, você viu ontem que você participou bastante aqui conosco. Lázaro também, Isabela. Substantivo, gente. Surgiu a partir do momento em que o homem sentiu necessidade de nomear todas as coisas que existem no mundo, não é? Logo no início dos tempos, o homem olhou e precisou dar nome às coisas. Então, ele viu aqui, ó. Isso daqui. Ele precisou dar um nome a isso. Colocou que nome? Árvore. E aqui? O que é isso aí? É um tambor, não é? E esse daqui? Precisou dar um nome também. Casa. E uma outra pessoa igual a ele? Homem. Menino. Não é? Se for do sexo oposto. Mulher. Menina. E foi dessa forma que surgiram os substantivos. Então, substantivo nada mais é do que o nome que se dá para todas as coisas que existem no mundo. Vimos ontem também que existem vários tipos de substantivo, não é assim? Substantivo próprio, que é o nome que a gente dá para alguém. O nome de uma cidade. É quando a gente especifica, não é? Aquele ser. Substantivo comum, que é aquele nome geral. Então, várias pessoas ali reunidas do sexo masculino. São homens? São meninos? Várias. Vários animais que latem. Então, são o quê? Cachorros. Vários animais que miam. São gatos. Mas aí, quando a gente especifica, quando a gente pega o nosso animalzinho de estimação e a gente dar um nome a ele. Então, esse nome é único, é especial. Aí, vira o substantivo próprio, não é assim? E existem muitos outros substantivos que veremos em outras aulas, tá certo? Aqui, olha só, alguns substantivos. Bola, pássaro, galho, folha, carro, menina. E aí? E adjetivo, o que é? Vimos o que é substantivo, mas e adjetivo? Quem lembra? Será que no ala lembra o que é adjetivo? Adjetivo nada mais é do que aquela palavrinha que usamos para caracterizar esse substantivo. Para dar uma característica, para dar uma qualidade ou um defeitinho, não é? Então, perfume é o substantivo, tá? Quais seriam as características, as qualidades que poderíamos dar a um perfume? Você sabe, no ala, conta para mim. Professora Cátia, se alguém falar alguma coisa, me diz, tá? Com certeza, já estou aqui aguardando. Vamos lá, crianças, vão respondendo aí. Professora Cátia está curiosa para saber. Muito curiosa, hein? Mas e aí, professora Cátia, qual seria uma qualidade para um perfume que a gente poderia dar? Cheiroso. Cheiroso, isso mesmo. Muito cheiroso. Muito cheiroso, gente. Então, cheiroso é uma qualidade, é um adjetivo para o perfume, para o substantivo perfume. Entenderam o que é adjetivo menino? Qual seria uma qualidade que poderíamos dar a um menino? Hein? Bonito, jovem, alto, alto, formoso, educado. Muitos. Muito bem, gente. Então, isso é adjetivo, entenderam? Mas será que adjetivo é só coisa boa, professora Cátia? Não, né? Eu acho que não, hein? Aquele defeitinho também é um adjetivo, viu? É verdade. Não é? Se a gente fala, então, do substantivo bruxa. Ai, e agora? Um adjetivo para a bruxa, professora Cátia? Malvada. Malvada. Isso mesmo. Então, olha só. Malvada também é um adjetivo, tá certo? É um defeitinho. É uma característica daquela bruxa. E vocês sabiam que cores também são adjetivos? Verdade. Então, se eu tenho um aqui, esse meu casaquinho aqui, que cor é essa? Hã? Casaquinho preto. Então, preto é a característica desse casaco. Tá certo? Então, a cor também é um adjetivo. Casa rosa. Flor vermelha. Entenderam? Existe até um poema bem legal das borboletas que diz assim. Brancas, amarelas, vermelhas e negras. Brilham na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas. E as pretas, então. Oh, que escuridão. Esse poema... Vem nesses demorais, né? Esse poema das borboletas são... É repleto de adjetivo, não é? Porque fala sobre as cores das borboletas. Fala também sobre as características. Entendeu? Fala que são alegres, são francas, são bonitinhas. Vamos lá. Então, olha só. Aqui, eu trouxe um substantivo. Rosa. Só que essas rosas são diferentes. Vamos, então, conhecer quais adjetivos que podemos dar a essas rosas. Olha só. Essa daqui, eu posso dizer que ela é grande. E essa outra aqui, pequena. Quais outros adjetivos? Posso falar sobre as cores? Sim, você viu que cor também é adjetivo. Então, aquela rosa de lá é branca. Essa daqui é vermelha. Que tal, então, dar umas qualidades aos substantivos a seguir? Leão. Quais qualidades, quais características eu posso dar a esse leão aqui? Ele é feroz. Quer mais? Fala pra mim aí no chat. Nuala, ela estava aqui respondendo quando a gente estava falando da criança, né? Dando um exemplo. Ela colocou aqui alegre. Alegre. Muito bem, viu, Nuala? Muito bem, Nuala. Alegre é uma característica, é uma qualidade da criança. Então, alegre também é um adjetivo. Parabéns, hein? Gostei de ver. E aqui, olha. O leão. Posso dizer que ele é valente? Sim. Feroz. Também são características do leão. E rápido? Será que o leão é rápido? Bastante, hein? E a árvore? Quais características, Nuala? Quais características, qualidades eu posso dar a essa árvore? Ela é alta. O que mais? Frondosa. Ela é forte. E muitas outras características eu posso dar para essa árvore também, não é? Muitas outras qualidades. Como aquela árvore era uma macieira, olha só. Repleta de maçãs aí. Quais características, então, a gente pode dar para essa maçã? Maçã é o substantivo. E o que a gente pode falar da maçã? Sobre a maçã. Quais adjetivos? Que ela é doce. Olha, foi a primeira. Ela é doce. Doce. O que mais, professora Kátia? Vermelhinha, né? Vermelha. Porque tem a maçã verde, né? Isso, vermelha. Lembra que cores também são adjetivos. O que mais? Grande. Essa daí está grande. Essa está grandona, verdade. Vamos ver aí os que eu coloquei, os adjetivos. Ela é saborosa? Muito. Muito saborosa. E será que ela também é suculenta? Também. Bastante suculenta, gente. A gente fala que alguma coisa é suculenta quando ela tem muito líquido, quando ela tem muito suco. O suculento vem de suco, tá certo? E quando você morde a maçã, sai aquela aguinha, não é? Água. É, é uma fruta que tem água. Bem gostosinha, bem docinha. Ela é bastante suculenta. Qual outra fruta que é suculenta também? Até mais do que a maçã. A Magali gosta bastante. É, eu queria dizer. Não é? A melancia. Também gosto muito. Gosta também, professora. Você até parece com a Magali, viu? Eu acho. Olha, gente. Então, a melancia também é bastante suculenta, porque ela tem muito suco. Tem muita aguinha gostosa quando você come, não é? E agora, os palhaços. Aí temos duas palhacinhas, viu? Temos aí, olha, Serafina Pernafina e Pâmera Pororoca. Quem conhece essas palhacinhas, hein? Elas estavam ontem lá na Escola Municipal Poeta Paulo Bandeira, onde Heloísia estuda. Lá na escola da professora Tânia, do terceiro ano. O que a gente pode falar sobre os palhaços? Os palhaços são alegres. Quais outras características a gente pode dar para o palhaço? Eles estão sérios? Não. Essas duas palhacinhas aí estão sorridentes. Olha que sorriso lindo. E aí, quer mais? São coloridos? Sim. Olha quantas cores esses palhaços têm. A gente não pode especificar apenas uma cor aí. Mas a gente pode falar do nariz do palhaço, que é que cor? Vermelho, não é? Vermelho também é uma qualidade e uma característica. Vocês estão entendendo o que é adjetivo? Fala para mim. E agora, gente, é a hora da mão na massa. Eu amo esse momento, gente. Que tal fazermos um acróstico? Vocês sabem o que é acróstico? Acróstico é quando colocamos uma palavra na vertical e cada letrinha da palavra colocamos um adjetivo, uma qualidade ou uma característica. Hoje iremos fazer um acróstico. Sabe de quem? Daquela mocinha que está lá no chat, ó. Daquela ali. Você é homenageada hoje aqui na aula. Será homenageada, professora Cátia? Quero ver os adjetivos, viu? Você vai ver, viu? Gente, e o que é que a gente precisa para fazer um acróstico? Precisamos de um papel, precisamos de canetinhas coloridas e o que mais a sua imaginação quiser, tá certo? Você pode fazer um desenho da pessoa retratada. No caso aí, vocês vão ver, eu peguei um avatar da professora Cátia e coloquei lá ao lado, tá certo? Coloquei o avatar. Você pode fazer um desenho, você pode colocar uma foto. É uma boa dica, gente, para você presentear alguém. Sua mamãe, seu papai, sua vovó, tá certo? Eles irão se sentir muito amados, tá? Sua professora, no dia dos professores, que daqui a pouco chega aí. Vamos ver? Olha só, professora Cátia, peguei o seu avatar, coloquei aí. Professora Cátia, eu só fiquei na dúvida se seu nome era com C ou com K. Eu botei com C, hein? O meu é com K, mas está valendo a intenção aí. Pode ficar com C, não tem problema. Ainda bem, professora Cátia, ainda bem, tá? Vamos lá, professora Cátia, é o que aí, minha gente? Vamos ver? Eu acho a professora Cátia muito carinhosa. Olha só. Então, eu peguei o C de Cátia e escolhi um adjetivo. Uma qualidade que combina muito com ela, que é carinhosa. Qual outro adjetivo aí tem a professora Cátia? Qual outra qualidade? Vamos ver? A professora Cátia é muito ágil, muito rápida. Olha, às vezes, quando está na hora da aula, a professora Cátia diz logo, Casey, está na hora da aula, corre, vamos! E aí, ela sai rápido e eu tenho que cansar a professora Cátia. A professora Cátia é bem ágil. Corre, corre, corre. Corre, corre. Qual outra característica, outra qualidade dela, hein? Vamos ver? Talentosa, isso mesmo. Olha! Quanto talento tem a professora Cátia, gente? Caprichou nos adjetivos. Nos adjetivos, mas você é professora Cátia, é bastante. Basta assistir suas aulas de matemática. Quanto talento, não é? Para ensinar matemática. Eu aprendo tudo com ela, hein, gente? Vamos ver outra aí? Outra característica, outra qualidade da professora Cátia é ser muito inteligente. Ela sabe de tudo. Tudo que você perguntar, professora Cátia, olha, tem a resposta. E quando ela não tem a resposta, ela pesquisa, ela estuda. Não é, professora Cátia? Quando eu não sei, precisa pesquisar, né? Porque a gente não sabe de tudo, não. A gente precisa estar pesquisando e estudando sempre. Isso mesmo. Não é porque somos professoras que somos detentoras do saber. Não, de forma alguma. A gente estuda, a gente se dedica, mas a gente também pesquisa muito. E também erra, né, professora Cátia? Também erra. Porque somos seres humanos. Com certeza. Vocês nos ensinam muito também, hein? Podem acreditar. Aprendemos muito com vocês. E o último adjetivo aí que eu encontrei para a professora Cátia é de ser muito atenciosa. Ela é muito gentil, gente. Ela é muito atenciosa com todos, tá certo? Ajuda todo mundo por aqui, tá? Então, e você aí? Quais são os seus adjetivos? Quais são as suas características? As suas qualidades? Ou os seus defeitinhos, hein? Quero saber. Coloca lá no YouTube para mim, tá bom? Um beijão para essa turma linda que nos assiste, tá? Já estou com saudade. Não saiam daí que tem muito mais. Tchau, tchau. Mua! Mua!